Uma nova pesquisa de intenção de voto para a presidência da república, divulgada ontem pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, aponta que a presidente Dilma Rousseff tem 33,4% das intenções de votos dos eleitores. A queda é de 19,4 pontos percentuais na comparação com os números registrados na pesquisa anterior, divulgada antes dos protestos que se espalharam pelo país. Em 11 de junho, a própria CNT mostrava que Dilma tinha 52,8% da preferência dos eleitores. Em julho de 2012, as chances da presidente se reeleger eram ainda maiores. Dilma tinha 59% das intenções de voto. Os números mostram que Dilma vem perdendo apoio dos eleitores, e se as eleições fossem realizadas hoje, o segundo turno seria inevitável. Nossa equipe foi às ruas para saber o que a população de Rolândia pensa sobre o assunto. Olha, eu não voto na Dilma, eu não votei nela. Eu estava achando assim razoável, né? Só que agora eu acho que piorou muito. A senhora sabia que uma pesquisa saiu ontem falando que houve uma queda no desempenho dela. Eu vi, eu vi na televisão. Eu não voto nela. É razoável. Parece que tudo ia muito bem e hoje está um pouco negativo. Mas acreditamos que melhore. Mas é razoável. Bom, uma pesquisa ontem saiu falando que houve uma queda no desempenho do mandato dela aqui como presidente do Brasil. É, foi. E a gente notou que realmente essas manifestações e tudo que trouxe mais, menos poder para ela, né? Mas mesmo assim ainda está com condições de ser eleita ainda, não é? É o que a gente ouviu e viu hoje na imprensa. Não é? Apesar da maioria estar insatisfeita com a presidente Dilma, existe a minoria que acredita que seu mandato está ótimo. Eu tenho gostado porque a gente vê que alguns anos atrás o Brasil vivia inflações a cada dia de um preço no supermercado. E hoje a gente vê que, desde o Lula, ela tem dado continuidade nesse trabalho. Ela tem feito com que a economia se mantenha estável e com relação até a casas, que a gente vê que fazia anos que o Brasil não tinha um plano habitacional, muito bom como tem tido agora. Bom, uma pesquisa saiu ontem mostrando que houve uma queda no desempenho dela, foi revelada pela população aí. Você acredita que isso aconteceu por qual motivo? Olha, eu acredito que o povo ficou meio descontente devido a estádios, essas coisas, para a Copa do Mundo. Mas, se parar e analisar, o governo da Dilma tem sido um governo bom, na minha opinião. Você acredita que as manifestações aí vieram prejudicar um pouco o governo dela? Acredito que sim. Acredito que veio contribuir. Mas, se o povo parar e analisar, devido a alguns anos, o governo dela tem sido bom, sim. A professora Elaine Lima diz estar indignada com a atual situação da educação no Brasil e que muita coisa tem que mudar. Tem sido um pouco complicado na área da educação, da saúde. A saúde está num caos, né? Está muito difícil para o brasileiro, a parte dos alimentos, enfim. A gente vai para o supermercado, a gente se assusta com os preços que estão havendo. A inflação está meio alta. E há, então, entre aspas, uma inflação controlada, né? Eu penso, assim, que tem que ser revista muita coisa. E eu há muito não vi, assim, a reação do povo tem sido, assim, tremenda com relação a toda essa situação, esse caos que está acontecendo, né? Isso é bom porque há um despertar da população e ver que a situação está difícil para todos, né? Antes seria para a minoria, agora está para o geral. Então, eu acho que tem que ser revisto, sim. Que nós temos que continuar mostrando nossos direitos, cobrando nossos direitos, porque nós elegemos governantes para administrar o nosso dinheiro. Que, na verdade, quem paga a conta somos nós. Realmente tem que haver resultado, e sim. Por sinal, eles ganham bem até demais, né? Quando nós aposentamos aí com 30, 35 anos, e o governante aposenta com 8 anos, isso daí é completamente, como é que eu posso dizer, injusto para conosco. É. Então, nós temos que ter voz, sim. Nós temos que dizer um basta, nós temos que dizer não. Porque que para uma classe tem que ser privilegiada, e nós que pagamos a conta, é que temos que pagar essa conta tão cara. E você, como professora, fica indignada com a situação da educação hoje? Ah, com certeza. Fico indignada, porque, na verdade, todo profissional, seja engenheiro, médico, advogado, passou pela mão de um professor, né? Num país de primeiro mundo, o professor é muito valorizado, em todos os níveis. Já houve uma época que, nesse país, o professor era uma classe de elite, uma classe valorizada. Hoje, não. O professor é visto de uma forma que até me entristece, né? Porque o professor hoje, ele tem até um certo trauma de ir para uma sala de aula, devido às situações, o caos que está hoje na educação, na organização, salas superlotadas, né? Salários baixos, né? Então, nós ficamos indignados. Nós também queremos que a coisa mude, que a nossa situação seja valorizada, que os governantes também passaram pelo professor, e que eles se lembrem disso, né? Antes de tudo, que até eles chegarem onde chegaram, eles passaram pela mão do professor, pelo profissional da educação. Foram entrevistadas 2.002 pessoas em 134 municípios de 20 estados, das cinco regiões, entre os dias 7 e 10 de julho de 2013. De acordo com as pesquisas, as manifestações contribuíram para que a intenção de voto decaísse e a população ficasse insatisfeita com o governo atual, visto a situação que se encontra o país.